Retornamos a transmissão, retornamos a transmissão, daqui a pouco vai terminar o primeiro tempo As bolas sumiram, duas bolas sumiram, já tem uma, apareceu uma Diego Denata no campo de defesa, recebe, recebe, é o Rian Rian já faz a primeira manobra, já faz a segunda, já faz a terceira E o juiz diz que não houve nada em cima do lance do Romiere Recupera Macedo, chega o pai para ajudar, bola chutada por toda a extensão da grande era lateral para o time Para o time de Portugal Portugal trabalha já no campo de defesa com a camisa 4 do Dereck Mas não é o Dereck, já pega o nome dele Ele trabalha com o Wesley Samurai para o que está com a camisa do Dereck Ele tem o Alexandre Baba, Alexandre Baba para o que está com a camisa do Dereck Bota para o Wesley Samurai Dois a um Alemanha, dois gols de Janaílson Bota na metade do gramado para ir Olha o golaço para fora Quase que o Macedo faz a cobertura É, tiro de meta para o Wesley Samurai No campo de defesa trabalha o time de Portugal com o Dereck Dereck trabalha já com o pai Lance que segue Bora para o Júnior já na campo de ataque Chega a zaga para cortar com o Portugal É o Milton E tem gol no abertão Tem gol no abertão, deve ser do River E tem gol no abertão Bora para o Júnior, tenta Rian Falta de ataque Não vejo quem foi o gol Não vejo quem foi o gol Poste de bola para Portugal É do River, 1x0 do Fluminense Ora o pai É puxado pelo Baltazar Opa, tem que ser marcado o pênalti Eu acho que foi pênalti Vai tomar cartão Baltazar Ele deu falta fora da área Ele deu falta fora da área Ele deu falta fora da área Em cima do pai que foi agarrado pela camisa Ele deu falta fora da área para o time de Portugal Eu acredito que foi pênalti no lance Eu acredito que foi pênalti Mas vou consultar a central do apito mais tarde Falta para Portugal cobrar Mariano Ronaldo tenta aposentar os seus jogadores Eu... Eu... Eu chutei nas Teresina 2024 Segunda rodada No primeiro jogo A Itália ganhou Da França por 4x1 E o Portugal está perdendo por 2x1 Tendo gol de empate Joga nessa éda Matheus Medeiro Tem o Paie Tem o Mariano Ronaldo O marcador aí, professor Do seu lado Lá vai Lá vai o pai Pega Diego Denatar Escanteio para o STH cobrar Ele bota na boca do gol Olha o voleio Pega Diego Denatar Era o Alexandre e o Barba Que quase fazia outro golaço Quase que o Alexandre e o Barba Fazia outro golaço Posse de bola para Para Diego Denatar Que despacha para o campo de ataque Sobe ninguém Sobe ninguém Tiro de meta para o Agência Boraí Mariano Ronaldo Dá lugar para Maicon Bora já no campo de defesa Sabe o que está com a cabeça do Dereck Dominando o campo de defesa Tem o Romiere aqui do lado É fim do primeiro tempo A Alemanha vence parcialmente o jogo por 2x1 E vamos beber aquela aguinha Daqui a pouco retornaremos para o segundo tempo Retornamos do show do intervalo Vai começar o segundo tempo Alemanha 2 Portugal 1 2 gols de Jona Esse que se fizeram na tiraria com 3 gols Vai começar o segundo tempo Vai começar o segundo tempo Agora que vai dar saída de bola O time de Portugal Vai começar o segundo tempo Vai sair da de bola O time de Portugal Ainda tem gente questionando O que era para ser marcado O que era para não ser marcado No primeiro tempo Vai dar saída de bola O time de Portugal Ainda conversam muito Resenham muito ali O time de Portugal Ainda questionou O árbitro já deu o gol Ele não quer mais saber de papo Não quer mais saber de conversa Vai começar o segundo tempo Vai sair da saída de bola O time de Portugal O ex-samurai não fica mais no jogo O ex-samurai não fica mais no jogo Rafael Coutoá vai ocupar sua posição Rafael Coutoá vai para o seu lugar Rafael Coutoá O ex-samurai disse uns palavrões para a arbitragem Vai tomar de conta da posição O goleiro do time O goleiro do time O Rafael vai ocupar a posição do ex-samurai Que vai embora do jogo Insatisfeito com a arbitragem da partida A partida não quer começar A partida não vai começar A partida não vai começar Zé Luiz olha para o relógio Ele vai ter que diminuir no tempo de jogo Vai ter que diminuir no tempo do jogo A Alemanha 2x1 Portugal não está satisfeito com a arbitragem Nem com o placar parcial do jogo Mariano Ronaldo vai improvisado no gol O ex-samurai foi expulso daqui a 5 minutos No intervalo do goleiro Agora sim Agora sim Mariano Ronaldo vai para o gol Vai dar saída de bola o time de Portugal Dá saída de bola Agora sim Agora também vai valer Bola rolando do segundo tempo Vai jogar com a menos o time de Portugal Bora para Mariano Ronaldo Improvisado no gol do campo de defesa Trabalha com o que está com a cabeça do Dereck Recebe Mariano Ronaldo Está jogando com a menos Ele tem o Alexandre Baba aqui do lado Vai tentar despachar Para a meta do gramado Abre na ponta esquerda O Lucas Paier Vai para cima da bacanação do Júnior Dominando o pé de ferro Ele ganha Vai na raça Ele é raçudo Recebe o Elen Olha o Paier para fora Tiro de meta para o ex-samurai Não Para Diego Denata Perdão Para Diego Denata Tiro de meta para Diego Denata E vai repor para a metade do gramado Vai dominar Jana Gull Chega Alexandre Baba para cortar Diego Denata Apenas encaixa e faz pose para a fotografia E o tempo vai correndo Torcedor do Brasil Bora para Rodrigo Posse de bola para Mariano Ronaldo Que vai repor a bola em jogo Ele bota a bola no chão Já no campo de defesa A bola não saiu Domina tenta na metade do gramado Está jogando com a menos o Alexandre Barba Alexandre Baba bota para a boca do gol Edmilson Veteraníssimo Faz o corte para a lateral No setor esquerdo de ataque Vai botar já no campo de ataque Vai levantar para a boca do gol Lucas Paier Lucas Paier para o Wesley Para Paier A bola explodida no meio de campo Alexandre Baba Tenta Jean Moraes Jean Moraes Cabo da falta Protege Gira Para cima dos dois Tocou Agora É parada E para cá O Batazar faz o corte Vai lá dentro da área Esse canto Vai levantar na boca do gol Passa por toda extensão Da grande área Apenas o arremesso lateral Para a janagol Arremesso lateral E o Michael está E o Michael não quer vencer o jogo E o Michael não quer vencer o jogo Mateio Medeiro Vai orientar seu time Junto com o pai Mariano Ronaldo Bota na para a Júnior Já no campo de ataque Chega Jean Moraes E Júnior acaba para a irmã Tentando o terceiro gol 2 a 1 Bora para a Júnior Ele junta o pai Defende E ele pega mais uma vez Bota na metade do gramado Lucas Pae Outra passa Tem o Wesley do lado Faz a primeira fita Faz a segunda Bora não sai Ele chuta De bico Bão Tazau E para cá Mais uma vez A bora voltou Zé Luiz A bora voltou Lateral para o time De Portugal Tentando empatar o jogo Lucas Pae Recebe o Wesley Tenta girar Ele gira Toca para Pae Bão Tazau de novo A zaga corta Rian Ouve o sanduíche Jean Chuta em cima de Bautazau E para cá Vamos cortar mais uma vez Alexandre Baba Recua para o pai Mariano Ronaldo Improvisado no gol Domina Jean Já tenta para o ataque Recebe Alexandre Baba Perde-se a bola Recupera Michael vai tentar Arrasta Bautazau E para cá Vamos mais uma vez Alexandre Baba de cabeça Chega Rodrigo Já na metade do gramado Domina Edmilson Edmilson vai cair pela esquerda Vai fazendo a manobra Chega Jean Moraes Vai tentar cortar Nada Segundo a arbitrage Mandou levantar O Edmilson Lá vai O que está com a camisa do Dereck Lucas Pae Domina Já na metade do gramado Chuta na boca do gol Bautazau E para cá Corta de novo Lá vai Já na gol No mano a mano Chega a zaga Vamos ver para que o Zé Luiz vai dar Ele deu para Portugal Com a camisa do Dereck Ele vai despachar para o campo de ataque Abre o compasso Pae no alcance Lateral para o time da Alemanha Que vence por 2x1 2 gols de Jana Ilson O Jana gol Atida ele já lado do campeonato Por enquanto Bola já no ataque Tenta Júnior Divide com o Pae Chega Michael Michael para o Wesley Para Michael Alexandre Bava Está passando Está na área A chance Perdeu Quase que o Alexandre Bava Empata o jogo Tiro de meta Para Diego Denata Que levanta Alexandre Bava sai Alexandre Bava sai Entra Romieri Bola já no ataque Tenta Rodrigo Tiro de meta Tiro de meta Para Mariano Ronaldo Jean Amoré Já no campo de defesa Recebe o Pae Mariano Ronaldo Ele toca Aquele que está com a camisa do Dereck Ele domina Já no campo de defesa Está mais com Mariano Ronaldo Tenta dominar o Pae O Pae para Romieri Romieri gira Já perdeu a bola Jana Ilson está com fome Adiantou demais para Rodrigo SLR Tiro de meta Para Mariano Ronaldo Impediu desculpa Já na gol Tiro de meta Para o Pae Já bota para o O Lucas Pae Já na metade do gramado Ele é agarrado Lei da vantagem Rian chuta em cima Do tacão Camisa do Dereck lateral Não ouve nada Lá vai Rian Rian vai colocar Bota na boca do gol De cabeça Na trave Quem pega sobra A zaga com o Jean Moraes Alvo contra o ataque Bão Tazau Ir para cá Chuta para tiro de meta Vai ter substituição Daqui a pouco Pediu calma O Van der Gol Pediu calma O Van der Gol Técnico da Alemanha Mariano Ronaldo Na metade do gramado Ele domina Recua para Romieri Camisa 51 para o Pae O Pae domina Ele tem o Wesley Bota na entrada da área Edmilson de cabeça Tirar Lá vai Rian Vai tentar empatar Chega Fete Edmilson Lá vai O que está Com o caminho Do Dereck Chuta Na trave Rian A sobra Olha o chance Para fora Pegou no goleiro Pegou e alguém Ouvir desvio Esse canto Opa Tem gente se estranhando Tem gente se estranhando Tem gente trocando Carice ali na linha de fundo Está valendo Lá vai O que está Com o caminho Do Dereck Rian Que chutou bola Na trave Vai dar agora a pouco Lá vai Dereck Ele isola a bola Tiro de meta Para Diego Denata Entrou o Jesse Agora está com sete O time de Portugal Diego Denata De paixa para a meta Do gramado Bota para Van de Gaon Olha a zaga Quase faz um gol Conta que está Com a cabeça do Dereck Esse canteio para a Alemanha Edmilson vai tentar receber Vai chegar mais Com o chuta Edmilson errado Para a linha de fundo Tiro de meta Bola já no campo De defesa Recebe o Jesse Jesse Camisa número 10 Já está passando O gramado Ele domina Ele chuta em cima Da bacanação do Júnior Ele tem O Dereck Olha essa brincadeira No campo de defesa Despacha para o ataque Edmilson Tira de cabeça Para o time da Alemanha Jesse bota já No campo de ataque Lá vai para ir Baltazar no carrinho Romieri Falta do Romieri Falta do Romieri Em cima do Van de Gaon Que cativa o jogo Tem um corpo estreito No chão Van de Gaon Caído do gramado Mais jogador Vai saindo aqui De Portugal Já estão abandonando O barco Falta para Júnior Camisa número 5 Cobra Vai botar na área Júnior Júnior Bota espalho No Gessé Incide Júnior Chega a zaga Chega o Wesley Chega Romieri Olha a bola Romieri Romieri está apanhando A bola Romieri apanhando A bola O time do Portugal Não se entende Janaíso está tranquilo Janaíso está tranquilo Está favorável Vai botar a bola Bola no ataque Júnior Janaíso Tenta o chute Para fora Tenta o Dibir Tira de meta Para o Mariano Ronaldo Lucas Paia Domina na metade Do gramado Vai passando o Wesley Vai passando O que está com a cabeça Do Decker Toca para ele Recebe Na número 4 Tenta pelo ataque Toca para o Michael Michael vai tentar O chute Esparma o Diego De nada E a zaga tira É aquele que fez O gol contra Lá vai Michael Michael para o Lucas Paia Para o Paia Improvisado no gol Tenta sair Júnior Fecha-se o time Da Alemanha Bola na boca Do gol Vai tomar cartão Amarelo Wesley Vai tomar cartão Amarelo Wesley E vai entrar E vai voltar Alexandre Bamba No seu lugar Tentou iludibilidade Tocando com a mão Rian volta ao jogo Sai Júnior Sai Júnior Volta Rian Vai ter que sair Do gramado 77 Vai ter que sair Do gramado 77 E o Alexandre Bamba Está no jogo Baltasau Impracavão no jogo E no Albertão Segue 1x0 Para o Riva Em cima do Fluminense Pela Série D Edmício tenta Para o ataque Alexandre Bamba Tira do perigo Ele chuta Para a linha de fundo Tira de meta Para Diego E o Aldo E o Aldo Diz que não houve Nada Zé Luiz Diz que não houve Nada Tira de meta Para Diego De Natal Os nervos Estão a flor Da pele Aqui no jogo Bola já Na metade Do gramado Tenta A zaga Matheus Medeiro Agora vai jogar Improvisador E o jogo Está parado O jogo está parado Mariano Ronaldo Vai para a área Vamos ver quem sair Vamos para o jogo Mariano Ronaldo Está de marcação Sofrendo marcação Do Impracavo Baltasau Vai receber Vai tentar girar Baltasau Faz o corte Baltasau O Impracável E vai cobrar o time De Portugal Vai cobrar o pai Na boca do gol Baltasau Impracavo de novo Edmilson tenta Cortar o chute Do Alexandre Baba Tenta Vai ter a início Edmilson Já pede a bola Para Jessé Que recupera Do campo de defesa Com o caminho do deck Escapa de dois marcadores Toca para Michael Na metade do gramado Tenta pelo meio Baltasau Corta mais uma vez Saiu Saiu Jona Ilson Saiu Jona Ilson Latera para o time De Portugal Vai cobrar Alexandre Baba E já toca para Jessé Já na metade do gramado Fecha-se o time da Alemanha Vai na manobra Se perdeu Lá vai Lucas Pai E o Edmilson Corta Chega Baltasau E recua para Mateus Medeiros Mateus Medeiros Abre para Alexandre Baba Alexandre Baba Já no campo De defesa Trabalha com o Jessé Jessé tenta Na metade do gramado Abre para o que está Com a cabeça do Dereck Jessé recebe Na metade do gramado Livre de marcação Bota para o pai Baltasau De novo de cabeça Rianteda de cabeça Lá vai Edmilson Chega Alexandre Baba Vai proteger Gira para cima Do Do Vandergo Vandergo Para Para Que está com a cabeça do Dereck Pai na metade do gramado Tem o Jessé Do lado Vai para cima Deixa com o Jessé Jessé Caleia o chute Ora o pai Ajeitou Diego Denata Defende Diego Denata Ele retarda o jogo Está vencendo por dois a um Com dois gols do artireiro Jana Ilson E despacha para a metade do gramado Vamos ver quem sobe É empurrado Pelo Edmilson Mais uma vez Domina Vandergo E sai com bola em tudo Bola para Portugal Cobrar Já acaba na metade do gramado Lucas Paia Ele escapa da primeira marcação Chega Edmilson Lá vai Vandergo Vandergo é perigoso Chega Chega Lucas Paia Que é puxado pelo Rian Falta nele Falta do Rian em cima Em cima Jacobado Lá vai Marco Falta do Edmilson Falta do Edmilson Agora mais na frente Ele Ele Pede desculpa Para Edmilson Jana Ilson Cumprimenta ele Já está sendo anotada A quantidade de falta Já já teremos Tido livre direto Marco cobra a falta Marco cobra a falta Vamos ver o tempo E o placar do futebol Está faltando mais Mais ou menos Cinco minutos Para terminar o jogo O pai Mariano Ronaldo Vai bater A barreira está muito próxima A barreira está muito próxima A barreira está muito próxima Maicon vai rolar para o pai Vai marcar Vai rolar Maicon para o pai Mariano Ronaldo Bater Lá vai Maicon O pai posicionado Achas Lipo Agora Explodiu no Van der Gol Tenta Maicon Jana gol Alvo contra-ataque Van der Gol Tem o Jana Ilson sozinho Pode pintar o terceiro Gol Para fora Tiro de meta Para o improvisado Matheus Medeiro cobra Domina já na metade Domina já na metade do gramado Tenta Mariano Ronaldo Ele domina Baltasal Ir para cá Alexandre Baba Recua para Matheus Medeiro Dominar Ele tem Alexandre Baba No campo de defesa Domina já no campo de defesa Trabalha com O que está com a cabeça do Dereck Já bota para o pai E o Mariano Ronaldo Não domina Tiro de meta Para Diego Denata E o teu time vai ficar na lanterna Teu time vai ficar na lanterna Vai ficar Se o time do pai perdendo Vai ficar na lanterna E tem gol no Albertão Igor Rafael não domina Tem gol no Albertão Poste de bola Para Alexandre Baba Matheus Medeiro Tem gol no Albertão Tem gol no Albertão Já vamos ver de quem foi Já saiu o tabaço na metade do gramado Ora o pai E foi um golaço Tira a baltação Implacável Bola para Jean Moraes Já na metade do gramado Falta de novo Terceira falta seguida Do time da Alemanha Vamos ver de quem foi o gol Está sendo notado mais faltas Pode ir direto Pode ir direto Churalt agora 2x0 River 2x0 River Churalt É Churalt agora Tiro livre direto Para Jean Moraes Churalt Churalt para Jean Moraes A chance do gol de empate de Portugal Jean Moraes na bola Todo mundo atrás da linha do Churalt Todo mundo atrás da linha do meio de campo É Churalt Lá vai Jean Moraes Bateu Para fora Tiro de meta para Diego Denata E o juiz E o goleiro de Diego Denata fazendo cera 2x1 Alemanha Para cá do primeiro tempo Nada de gol no segundo Bola já no ataque Chega com o que está com medo do Dereck Para cortar Bola já no ataque Vandegor recupera Lá vai Rian Chum Tem sido da Macaçã E deu tiro de meta Para Matheus Medeiro Bola já no ataque Tenta o Lucas Payet Jean Moraes recupera Gira para cima de dois Saiu o cobaletudo O que foi que houve? 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 Mais um tiro livre direto Deixa eu ver Lateral Lateral para Payet Cobrar O time de Portugal está no pré-juízo Tendo gol de empate Tendo gol de empate Bora para Jean Moraes Recebe Gessé Gessé tenta furar a marcação Trabalha com o Payet O Payet está na área Ele chuta Pênalti Agora a cabine cai Agora a cabine cai A cabine já está tremendo Leonilson Berg Agora a cabine está tremendo Vamos ver quem bate Pênalti Discutir Vai bater o Payet A jararaca Saltitante Uma besta enjaulada Vai bater Diz aí Está com ciúme Leonilson está com ciúme A jararaca Saltitante A besta enjaulada Na sete vai bater O pai de todos Mariano Ronaldo A gente está a bola Todo mundo atrás Pode pintar o gol de empate Mariano Ronaldo Vai autorizar o Jean Luiz Partiu Correu Bateu Gol Braço Lá no final Ângulo esquerdo De Diego Denata A besta Jararaca Saltitante Empata Mariano Ronaldo Da entrada Para Maicon Dois a dois No heroísmo Bola já no campo De defesa Diego Denata Tudo igual É o primeiro gol do pai É o primeiro gol do pai Que comemora muito Jararaca Saltitante Dois a dois Lá vai o pai O pai O pai no solta Chuta em cima do Jean A gol Dois a dois Vai cobrar o Lucas O pai A chance do gol Da virada O pai O pai bota na ponta direita Tenta Maicon Chega A zaga Com Epa Que tá valendo Vai tomar Vai tomar Amarelo Maicon Amarelo Para Maicon Amarelo Para Maicon Vai ter que mudar Vai ter que mexer Vai ter que sair Maicon Escanteio 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 Maicon sai Vai Vai ter que botar O guinho No lugar do Maicon Alexandre Bava De volta Mandou voltar A cobrança E o Janaíso Tá caladinho Caladinho Dois a dois Vai cobrar Escanteio Jean Moraes Bota na boca Do gol Edmilson Faz o corte Lateral Alexandre Bava Vai colocar Na área Bota na boca Do gol Lá vai Jean Moraes A virada Perdeu Wesley TH Tira do perigo Já tenta Com a camisa Do deck Já tentando Atacar Edmilson Faz o corte Levou vantagem Lá vai Edmilson Veteraníssimo Chega Luca Paella Ele protege Escanteio Escanteio Para o time Da Alemanha Que fizer o gol Ganhar Afasta Luca Paella Quem fica a saída Já se termina Na metade Do gramado Toca para o Wesley Wesley limpa a jogada Sofre a marcação Do Do Baltasal Implacável A bola chutada Chega Igor Rafael Chega Já na gol Edmilson Está no ataque Está no contra Ataque Inventilíssimo Edmilson Toca para a Jana gol Ele fugiu Olha Ele Ele Deu uma de zagueiro Deu uma de zagueiro Igor Rafael Deu uma de zagueiro Ela saiu Gol certo De Jana gol Já saiu Tabassa Aberta Do gramado Para ninguém Vai terminar O jogo Daqui a pouco O Júnior Volta ao jogo Júnior Volta ao jogo Júnior Volta ao jogo Bola já No ataque Entenda Jean Moraes Não houve nada Jean Moraes Toma de conta Da bola Despacha Para o ataque Vai trabalhar O Implacável Baltasal Posse de bola Para o time Para o time Da Alemanha Bola chutada Pelo Macedo Em cima Do Lucas Pae Lateral Cobrado Já na para Rian Já na metade Do gramado O STH Domina Ele recupera Tenta Maiko Maiko Vai dar o sangue Pelo time Ele tenta Tocar Baste do Rian Chega O que está Com a camisa Do deck Dá um tapa Para o alto Pae de cabeça Ajetou para Maiko Na esquerda Em vez da jogada Olha o Paip Pila Linha de fundo Tiros de meta Vai tomar cartão Pae Vai tomar cartão De graça Pae Amarelo Vai tomar cartão Amarelo De graça Volta Alexandre Baba Chega Gia Gia Moraes Vai ceder o lateral Para o time Da Alemanha O Ginevo Está a flor Da pele Os Ginevo Estão a flor Da pele Bora para o ataque Gia Moraes E a Alemanha Tem um lateral A seu favor Com o Júnior Bola na área Chega Gia Moraes No primeiro pau O Wesley Tenta para o ataque Pae É Três contra dois Três contra três Recebeu Maiko Ajetou Tem um Pae Mais atrás Ele adianta demais Diego Denato Apenas defende Bora para a Rian Já na metade Do gramado O que está Com a cabeça Do Dereck Acaba com a brincadeira Vai cobrar Júnior Vai cobrar Júnior Bola na área Mateus Medeiro Improvisado No gol Repõe a bola Maiko Domina Já na metade Do gramado Erradamente Para baltazar O zagueiro De Deus E o Zagueiro Ir para cá Para cobrar o lateral Vai tudo ou nada Gia Moraes Tira de ombro Vai terminar Daqui a pouco O óbito Já olha Para o seu relógio Vai terminar Vai sair empatado Vai liderar a Itália A chance Júnior Tenta dar o dívida Falta em cima dele Vai entrar aí com o Rafael Daqui a pouco Vai voltar aí com o Rafael Daqui a pouco Vai voltar aí com o Rafael Ajeita a bola Baltazar E para cá Vamos para cobrar Baltazar E para cá É dois lances É dois lances O juiz ergueu O braço esquerdo Matheus Medeiro Sai O pai vai para o gol O pai Mariano Ronaldo Já deixou o dele Já vai para o gol Baltazar E para cá Ele e Júnior Jogando ensaiada Jogando ensaiada Jogando ensaiada Jogando ensaiada Lá vai Baltazar O implacável O implacável A bomba Por cima Enfim de papo Dois a dois Dois a dois Vamos pegar aqui O Jogando Vandegol Empate justo Ou não Vandegol Vandegol Vanderlei Janaílson As tirarias É o lado Deixe na Jogando ensaiada Dessa vez Não deu Dois a dois O dinheiro da CPN Foi mais alto Foi mais alto Mas nós vamos lutar Para o próximo As tirarias É o lado Jogando ensaiada O time que eu estou É o time para ser campeão Certo Mariano Mariano Certo Mariano Obrigado Igor Rafael Mariano Mariano Deixou o gol Deixou o gol A Jararaca Soltou o veneno Mariano E vamos finalizar Vamos finalizar Nossa jornada Vamos embora Tchau Todos Do Piauí Brasil e o mundo